Bom, meus caros amigos, hoje estamos aqui pra mais um episódio de Espadachim e Valeu. Hoje aqui o negócio é o seguinte, meu parceiro. No último episódio aqui, a gente acabou ganhando, né, essa ice de um inscrito e tal, mano, uma fruta super boa, mas ela já, tipo assim, ela não é o que eu quero, tá? Eu agradeço muito ao menino que me deu, mas eu tenho que ser bem sincero, eu não vou ficar com ela por muito tempo. E isso, mano, vem de alguns motivos, mas antes de tudo, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo, tá bom? E, bom, mano, por que que eu tô querendo trocar de fruta? Você deve estar se perguntando. A resposta pra isso é simples, tá, família? É porque ela não é a fruta, tipo assim, perfeita, tá? Mas como assim, perfeita? É que vamos lá, gente, eu tenho algumas explicações pra dar para os senhores. Primeiramente que, como nós somos Espadachim, né, Ela é uma fruta que, tipo assim, ela é boa pra upar até. Boa, entre aspas, né? Por quê? Porque ela é uma Logia, mano. Sim, e Logia, ela tem alguns problemas. Porque, tipo assim, pra Logia estar funcionando, ela precisa estar, tipo assim, um level um pouco maior do que, por exemplo, eu não consigo estar level 120 e a Logia vai estar funcionando nesse cara aqui, entendeu? Eu preciso estar com um level um pouco maior pra que aí sim a Logia funcione. Então, né, meio que a gente já tem uma... uma resposta pra isso tudo. Então, tipo assim, nós precisamos... Então, meio que assim, pelo mais que a gente tenha ganhado a Ice, a Ice seja uma fruta, tipo assim, que, meu, se a gente fosse usuário de fruta seria perfeito, porque foi como eu falei, você usa as habilidades e tal, só que você ainda tem espada pra continuar batendo. E por isso que ela é muito boa. Então, agora no começo, como você não tem muito ponto de experiência, você precisa conseguir, tipo, essas brechas pra poder ter um pouco de vantagem. Então, tipo assim, né? Enfim, mas, mano, a Ice, o que eu quero dizer é que a Ice, ela não será mais boa pra mim. Tipo assim, né? Tem frutas que serão piores, mas eu tô atrás de uma... Eu tenho duas frutas aqui. Na verdade, tem várias e eu quero chegar à conclusão, porque, mano, tem muita gente que fala muita coisa. Eu quero saber pra vocês qual é a melhor fruta de espadachim atual na opinião de vocês. Já falaram pra mim que Fênix era muito boa, mas, tipo assim, eu nunca vi ninguém de Fênix. Eu já vi muita gente com a Dark despertada. Eu já vi de Buda também. Eu, na minha opinião, eu acho que hoje, atualmente, a Buda seria a melhor pra gente poder tá upando, tá? Porque pra upar, mano, é um crime. E a Buda, como ela tá muito forte daquele jeito dela, tipo assim... Que jeito dela? Ela tá muito forte, tipo, velho, você toma pouco dano e você consegue, tipo assim, enfrentar qualquer... É... Qualquer NPC pelo fato de você estar com a Buda. Só que ela tem um problema, mano. Eu... Eu... Na minha outra conta que eu estava utilizando ela com espadachim, é... Com uma espada que eu estava, né, experimentando, eu percebi que, basicamente, tem um pequeno problema. Esse problema ao qual, às vezes, a espada, ela não pega. Quando a gente tá usando ela, ela meio que pega torto, não pega muito certo. Mas seria a melhor opção da gente estar upando, né? Mas se também a gente perder a função do espadachim, pra mim, já não é tão... Tão inteligente, porque... Meu, a gente quer ser espadachim, entendeu? Então, né, velho? Eles por elas. O que adianta a gente conseguir usar a espada e... Enfim, eu ainda vou... Vou ver exatamente se eu preciso pegar, porque, às vezes, não são todas as... Não são todas as espadas, né? Tipo assim, são outras espadas que não pegam. Aí, ouro, talvez ela pegue bonitinho, pega certinho. Eu não testei, né? Eu nunca fui espadachim e usuário de Buda. Então, né, mano? Mas, agora, é... Eu quero... Eu quero ir e começar a caçada atrás de uma fruta. Eu até poderia, sei lá, de algum outro método conseguir ela, mas, eu percebi que acho meio difícil, né? Principalmente comprando ela com... Se ela vir na loja. Porque, meu, eu não tenho dinheiro. Eu teria que juntar bastante dinheiro pra conseguir fazer esse rolezinho funcionar. E, agora, atualmente, eu só tenho 136 mil. Que já é uma boa quantidade de grana, mas não é o suficiente. Se aparece uma fruta ali que eu queira, ela vai custar, tipo, uma boa... Uma boa quantidade de dinheiro. Então, né? Vamos lá. Deixa eu... Homem. Já faz o break do dance. Pronto. Ah, moleque. Respeita a minha história. Bom, eu quero ver se hoje eu tô com sorte, né? Eu vou lá pra poder girar e tentar pegar essa tal fruta, né? Vou pegar... Ai, não. Eu não... Eu não posso... Eu não posso pegar barco. Nossa. Aí, eu me lasquei. Nossa, é verdade. Aqui em marinha a gente não pega barco porque aqui é o forte da marinha. Tá. Ainda bem que eu tenho... Nossa. Eu tenho a fruta, mas eu não tenho energia. É. Também seria legal se a gente pudesse pegar uma fruta com locomoção, né, mano? Porque, meu Deus do céu. É... Ficar dependendo das frutas... Nossa. E pior que a ilha que tem aqui na frente, adivinha, é o QG da marinha. Eu vou conseguir um barco tão cedo? Não vou conseguir um barco tão cedo, mano. É só pra eu me lascar mesmo. E, tipo, não tem o que eu fazer. Eu tenho que literalmente aceitar e continuar assim porque a minha energia não sobe. E, mano, é isso. Eu tô lascado. Essa que é a verdade. Caramba, eu precisava muito pegar uma fruta que tivesse uma locomoção melhor. Eu acho que até mesmo se a gente pegasse uma light hoje pra gente seria melhor, tá ligado? Eu não sei. São muitas coisas que, tipo assim, ficam na nossa cabeça. Porque eu quero muito juntar os candies pra poder comprar o barco nessa conta. O barco do Papai Noel. Até porque tem essa opção. Então, tipo assim, né, mano? A gente pode... Eu não vou correr que é pra não gastar energia. Então, eu queria pegar o barco do Papai Noel porque eu sei que ele é rápido, funciona bem. Então, é... Por enquanto, talvez uma fruta com mais locomoção seria legal. Talvez uma Dor, cara. Uma Dor, pra mim... O problema é que ela não funcionaria como Logia, não funcionaria como nada. Eu acho a Dor, ela é muito interessante, mas ela tem esse pequeno fator que, mano, deixa ela totalmente cocô. Minha opinião, né? Porque, tipo, ela não serve pra nada. É uma fruta que você só tem pra poder localizar... Tipo, andar, né? Mas ela é muito rápida. Em locomoção, ela é a melhor, mano. Tipo, não tem como. Não tem como. Muito, muito, muito boa. Então, né? Enfim, estamos chegando aqui na Ilha do Mamaco. Tem que tomar cuidado pra minha energia não acabar. Mano, olha que vida, velho. Eu tô... Pô, eles poderiam ter feito a bikezinha, né, mano? Pra poder... Pra gente poder se locomover pela água. Tipo, eu acho que seria uma locomoção bem mais da hora da Ice. Eles poderiam ter feito. Agora, o porquê, se eles talvez tentaram e não deu certo, aí eu já não sei. Mas o que eles poderiam ter feito, eles poderiam ter feito, né, mano? Isso aí a gente não vai esconder. Mas tá, estamos chegando aqui e eu quero ver minha sorte, velho. Será? Será, João? Será que você conseguiria algo bom? 45 mil, mano. Nossa, já tá esse preço a fruta aleatória. Mas a gente vai comprar. Mas a gente vai comprar e... Fruta de magma. Hum... Fruta de magma. Vamos lá. Vamos pensar. Primeiramente, é... Fruta de magma. Tá. Hum... A gente não vai utilizar nada da Ice. Então, a gente também não vai utilizar nada da magma. Porém, todavia, a magma, ela ainda possui uma coisa que eu acho que ela é superior à Ice. Que é a locomoção. Por mais que não seja tão rápido, a magma, ela voa. Então, eu acho que eu vou de magmazinha hoje. Estou comendo. Estou comendo. E agora, temos uma magma cheia. Nossa, eu vou até voltar. Vou lá, porque, mano, eu quero pelo menos pegar o voo dela ali. O voo. O voozinho. O voozinho. Nossa senhora. Mas, mano, a gente... Olha aí, a gente... Nossa, mano. O pior é que a gente tá, tipo, no começo de tudo, velho. Ainda falta um monte de coisa pra gente fazer. O pá. Eu ainda quero, né? Tipo assim, eu sempre começo cauteloso, né, mano? Mas, logo, logo, a gente dá aquele ruchadão. Opa, rapidão, ó. Ela é logia também, tá? Então... Enfim, ela... 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 Ela cumpre o papel dela. Dá pra dar mais uma espadada? Dá. Vamos lá usar aqui. Mano, ela não conseguiu matar. Ela é uma fruta muito forte. A magma, ela dá muito dano. Mas... É... Aqui ela não tá upada. E eu tô fazendo isso pra ver se, tipo assim, se eu pego... Ah, já peguei. E agora a gente, pelo menos, tem o voo, a família. Isso que, tipo assim, ela tem a mais do que a... Ah, se ela, pelo menos, tem essa locomoção. E isso ajuda muito a gente. É... Às vezes pra tá... Subir em algum lugar, pra tá fazendo alguma coisa. Então, ela agora é melhor. Mas, mesmo assim, ela não é a fruta que eu quero. É... Provavelmente, a gente vai trabalhar nisso, né? Porque... Eu preciso derrotar o Shanks. Preciso fazer algumas coisas. Né, mano? A gente... A gente tem que começar a se preparar aí pra fazer algumas coisinhas. Então, mano, eu vou começar logo a... A ruxar. Até porque, mano, eu não sei como é que tá o Niflus. É... Eu sei que ele já tá no segundo mar. É... Eu tenho que correr contra isso, né? Pra não... Pra não ficar pra trás. Mas eu sei que ele está no segundo mar. Eu sei. E isso não é, tipo assim, novidade. Então, eu vou ter que correr o máximo possível pra não, né? Não perder tempo. Bom, tome. Tome. Deixa eu dar um pouquinho pra me tirar a alegria. Deixa eu tirar a felicidade. E eu preciso logo pra... A minha maestria aqui ir na Black Lag pra ter tudo certinho. Eu quero ver. Será que eu... Mano, eu toda hora tô caçando o Haki da observação aqui, mas a gente não tem o Haki da observação. A gente não... Não conseguiu ele ainda. A gente não tem level pra isso. Será que vai ter alguma hora que eu já vou conseguir matar os caras com o combo? Eu acho que não, mano. A maioria... A maioria das espadas elas só tem dois ataques, né? Tipo, isso... Isso é algo que eu já pude perceber. A maioria das espadas elas só tem duas habilidades. É... Geralmente é uma com 150 e a outra... Eu não me lembro de ter outra que tem mais. Cara, atualmente... Outra pergunta pra vocês. Atualmente, qual que é a melhor fruta? Será que... Ah, aqui já tem um... Um trouxa pra me derrotar. Toma. Toma. Nossa, desculpa aí se eu te chamei de trouxa. Trouxa, trouxa, trouxa. Chute. Toma chute. Vai tomar breakdance. Vai tomar barragem. Deixa eu te jogar pra longe. Sai de perto! Credo! Tá, errou. Tá, eu vou derrotar ele com o meu estilo de luta. Tá, eu acho que agora eu derroto ele. Aí, moleque. Ô, a gente pegou o casaco, velho. Ah, moleque, ó. Te chama ou não chama? Pegamos, meu parceiro. Pegamos. Inclusive, outra coisa que eu quero dizer é que vocês curtiram muito, tá? A ideia da série do... do Gunner. Só que eu não vou fazer agora. Eu vou tentar terminar essa pra depois começar pra não ficar duas séries ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse daqui é só coisa de Gunner. Mano, eu... Eu... Vai ser do marinheiro sim, cara. Vai ser um negócio muito louco aí que eu acho que ninguém fez ainda. Bom, mas family. É isso, mano. Eu espero que tenham gostado. Tamo junto. Deixa aquele like. E tchau! Tchau!